Olá, tudo bem? Minha nome é Camite, um filme estreou em 1985, é um filme Código de Silêncio, um filme estreado por Chucky Norris, um filme que tem suspense e ação, filme americano, estreou em 1985. Esse é um filme atípico de Chucky Norris, cujos anteriores eram mais conhecidos por suas habilidades nas artes marciárias. Corpo de Silêncio, o filme teve um orçamento de R$ 7 milhões para ser feito e o filme recadou nas bilheterias no cinema R$ 20 milhões. O filme é reconhecido pela American Future Institute nesta lista em 2001, 100 anos da AFI Sem Emoções, o filme foi nomeado aos 100 anos da AFI Sem Emoções. O sargento da polícia é de Kuzaski, realiza uma operação anti-drogas, mas outra gangue chega antes, liquida os concorrentes e some com a fortuna em cocaína, gerando uma guerra aberta entre dois grupos, rivais e com a polícia no meio. Enquanto isso, o membro da equipe de Kuzaski mata um adolescente inocente durante a batida com inimigos dos dois lados da lei e munido de canhões, beletradoras e escopetas. Costa de Silêncio é um filme que estreou em 1985, um filme de ação com suspense, foi um filme americano ensinado pelo Chuck Norris, se você curtiu, se inscreve no canal para ter mais notícias do filme sério, tchau, até a próxima.